Música A reinauguração da escola Dom Pedro II no povoado de Duque de Caxias reuniu diversas autoridades e contou com a presença da comunidade De acordo com o prefeito Marcelo Bellitardo a finalidade é de proporcionar espaços cada vez mais acolhedores e seguros para o aprendizado O que a gente quer é ofertar cada vez mais um ensino de qualidade com ambientes de qualidade no nosso município e a gente tem conseguido Então não é só promessa, é execução e comprovação entregando o resultado efetivo como a gente está fazendo aqui hoje É muito importante para a gente ter um ambiente acolhedor para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra com muito mais satisfação Existe também na gestão do Dr. Marcelo investimento em equipamentos A escola está com mobiliário novo, que as crianças estarão sendo bem atendidas além de equipamento de sala de aula Nós ganhamos cozinha ampla, ganhamos a parte da lavanderia que a gente não tinha Nós ganhamos acessibilidade, deu uma melhorada na acessibilidade Então assim, toda a escola foi revitalizada em prol dos nossos alunos, da comunidade que realmente necessitava essa reforma Ganhamos uma quadra coberta, que já tínhamos uma quadra, mas ela está toda coberta hoje Para os vereadores presentes, as melhorias na infraestrutura desta unidade de ensino trará benefícios múltiplos à comunidade Vai oferecer melhores condições ao alunado dessa escola Certamente vai ser bom para os alunos, vai Mas vai dar também mais tranquilidade aos pais dos alunos dessa escola Uma comunidade simples, mas está recebendo uma estrutura de colégio igual a uma estrutura da sede Então a população só tem a ganhar Os professores, as crianças O aprendizado é melhor O investimento, uma quadra pró-desportiva que a gente está vendo aqui, muito grande aqui O nosso prefeito, doutor Marcelo de Tato, tem sempre feito isso Ele investe onde as pessoas realmente necessitam Por exemplo, tem a reinauguração dessa escola aqui Uma coisa maravilhosa, uma escola de grande centro Vamos estar construindo aquela escola lá no Isles Guimarães A maior e a melhor escola de Teixeira em uma comunidade É pensando naquelas pessoas que mais precisam São reformas diferenciadas Com alto padrão, alta qualidade Que dá inveja até nas escolas particulares Os alunos merecem, estou vendo aqui uma quadra coberta Muita população aqui prestigiando mesmo A gente vê a felicidade dos moradores aqui nesse local De estar recebendo uma reforma tão especial Com tanta qualidade A obra está linda, o nosso prefeito Marcelo de Tato Está de parabéns com essa escola aqui Bem ampliada que eu estou vendo aqui no momento O vereador também que pediu essa reforma aqui O Matheus Guerra Juntamente com nós vereadores também estão de parabéns Chegar aqui hoje, vem esse ambiente diferenciado A gente fica muito feliz Porque dá dignidade ao povo dos distritos Queria parabenizar o vereador Matheus Guerra Pela indicação, parabenizar o nosso prefeito Doutor Marcelo por estar invertindo Não só na sede, mas também nos distritos Junto com a secretária Regiane Uma quadra que eu conheci Que era descoberta Uma quadra totalmente toda destruída Mas graças a Deus está coberta Aqui bancada coberta Essa mudança na estrutura da escola D. Pedro II Sem dúvida alguma É uma mudança extraordinária Isso traz dignidade ao alunado Aos professores Aos educadores A toda a equipe que trabalha na escola Aos pais dos alunos Se sentem felizes em saber que seus filhos Estão em um ambiente totalmente adequado Com qualidade Isso aqui transforma Isso aqui muda a vida de qualquer cidadão E quando se tem qualidade Melhora mais ainda Melhora para o aluno Melhora para a família Melhora para os professores E nosso prefeito Marcelo Bilitar Ele vem tratando com amor e carinho A educação de Teixeira de Freitas Ter um empreendimento desse Escolar Para atender essas crianças Esses adolescentes E formar cidadãos futuramente É de suma importância Quero aqui parabenizar O nosso prefeito Dr. Marcelo Por esse olhar clínico Ele não mede esforços Para investir em educação Investir em educação Se investe em futuro Parabenizar meu colega O vereador Matheus Guerra Por ele ter feito essa indicação De suma importância O Duque Caxias está de parabéns A secretária Regiane está de parabéns Pelo trabalho que vem prestando Dr. Marcelo de parabéns Por esse carinho Que vem tendo com a educação De Teixeira de Freitas E quem ganha com tudo isso Cátia São os pais dos alunos São os alunos É a população do Duque Caxias Que hoje recebe Uma escola de primeira qualidade A indicação que motivou A ação da prefeitura É de autoria do vereador Matheus Guerra Um prefeito que olha para a educação O prefeito que olha Não apenas para a base curricular Para a melhoria cada vez mais Capacitação dos nossos professores Diretores, vice-diretores Coordenadores Mas que olha para Estrutura física Onde os pais Podem ter a certeza Que sua criança vai para a escola Que não vai ter uma goteira Onde sua criança vai para a escola E aqui hoje está toda coberta Criança hoje nenhuma Vai tomar mais chuva Aqui no Duque de Caxias Então prefeito Eu enquanto vereador Enquanto cidadão Enquanto pai Eu sinto na obrigação De agradecer a você E a nossa secretária Pelo trabalho que vem desenvolvendo A educação nesse Teixeira de Freitas As nossas crianças hoje Estão sendo muito bem tratadas E aí E aí E aí Amém.